Olá! Bora hoje fazer questão sobre o grande Machado de Assis. Eu gosto de falar desse homem, é uma coisa impressionante. Então vamos conversar um pouquinho sobre ele e as questões que caem dele no Enem. E não é pouco não, tá? É bastante coisa que aparece sobre a obra dele nas nossas provas. Olha só, só pra gente lembrar, tem umas três aulas sobre Machado de Assis aqui no canal. Então é só dar uma procuradinha, de repente assiste elas antes da gente fazer as questões. O que pode ser legal. Vai lá, assiste, volta aqui. Ou então já vamos embora e fica à vontade. Olha só, o Machado de Assis é um escritor realista. O nosso principal escritor do realismo, um dos maiores escritores da língua portuguesa. E por ser um escritor realista, ele segue aí algumas coisas que são super importantes. Que é a crítica social, ele tem como característica uma ironia finíssima, trabalha muito com descrição e faz análise psicológica e sociológica também. É bom lembrar que o Machado é romancista, é cronista, contista e também, no seu momento mais inicial, um grande poeta, apesar da gente conhecer muito pouco. Agora a gente vai olhar algumas questõezinhas de níveis diferentes pra gente entender como que ele apareceu aqui. Bora lá? O texto abaixo foi extraído de uma crônica de Machado de Assis e refere-se ao trabalho de um escravo. Um dia começou a Guerra do Paraguai e durou cinco anos. João repicava e dobrava, dobrava e repicava pelos mortos e pelas vitórias. Quando se decretou o vento livre dos escravos, João é que repicou. Quando se fez a abolição completa, quem repicou foi João. Um dia proclamou-se a república. João repicou por ela. Repicaria pelo império se o império retornasse. Só pra gente entender uma coisinha, repicar aqui tem a ver com sino, tá? Porque acontece, o que que tá repicando? Repicando o quê? É pra badalar o sino, fazer barulho do sino. E é uma coisa que dá pra ver, né? É um homem que repete sempre o mesmo tipo de situação. Acontece algo importante, ele vai lá, repica. Quer dizer, badala o sino. Então, tem aqui alguém que trabalha com isso, alguém que ao acontecer momentos importantes, vai lá e balança o sino. Vamos olhar a questão. A leitura do texto permite afirmar que o sineiro João... A gente consegue perceber que essa questão é uma questão fácil porque ela tem um enunciado muito direto. Ela nem depende de um verbo pra gente saber onde a gente procura a resposta. Então, a resposta da questão aqui é a questão de... Olha aqui. Tocava os sinos quando ocorriam fatos marcantes porque era costume fazê-lo. Então, claro, ali vocês estão vendo ali que tem umas opções que estão meio fora da casa. Ele como a A, que diz que ele fazia, repicava o sino escondido. Mas é que ela é muito objetiva. É uma questão de nível bastante fácil dentro de todo o contexto que a gente tem das questões de machado que costumam aparecer. Agora, percebe aqui que vai começar a aumentar a dificuldade quando também aumenta o texto e o enunciado. Bora fazer uma questão de nível médio. Capítulo 3 Um criado trouxe o café. Rubião pegou na xícara e, enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata lavrada. Prata, ouro, eram os metais que amava de coração. Não gostava de bronze. Mas o amigo Palha disse-lhe que era matéria de preço. E assim se explica estar par de figuras que aqui está na sala. Um Mephistófeles e um Fausto. Se tivesse, porém, de escolher, escolheria a bandeja. Primor de argentaria, execução, enfim, nem acabada. O criado esperava teso e sério. Era o espanhol. E não foi sem resistência que Rubião aceitou das mãos de Cristiano. Por mais que ele dissesse que estava acostumado aos seus crioulos de Minas e não queria línguas estrangeiras em casa, o amigo Palha insistiu, demonstrando-lhe a necessidade de ter criados brancos. Rubião cedeu com pena. O seu pompagem, que ele queria pôr na sala, como um pedaço da província, nem o pôde deixar na cozinha. Onde reinava um francês, Jean, foi degradado a outros serviços. Uma coisa que é interessante aqui, para tu entender, é que Kim Casborba é um romance que fala de um homem que ficou muito rico e que várias pessoas começaram a se aproveitar dele. Inclusive e, principalmente, Cristiano Palha, que está sendo citado aqui, que decide várias coisas pelo próprio Rubião. Vamos dar uma olhada agora como que a pergunta aparece. Kim Casborba situa-se entre as obras-primas do autor e da literatura brasileira. No fragmento apresentado, a peculiaridade do texto, que garante a universalização de sua abordagem, reside... Olhem aí as opções, gente. Reside no conflito entre o passado pobre e o presente rico, que simboliza o triunfo da aparência sobre a essência. A resposta correta, então, é A. Aqui tem uma coisa importante nessa questão, da questão da aparência versus a essência, porque isso é uma característica muito típica do nosso querido Machadão. Então, percebe uma coisa. Às vezes, nas questões sobre o Machado, quando aparece uma questão que tem características da obra, características que são do próprio Machado de Assis, a tendência é que elas sejam as respostas corretas. E ele fala muito disso. Aparência versus a essência, ou então, o discurso versus a prática. Fica essa dica para a gente caçar as características do Machado, ter elas na memória, porque ajuda bastante a responder questões sobre ele. Agora, eu e você vamos fazer uma questão difícil no Machado. E, normalmente, elas são bem difíceis. A pêndula. Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir. Estirei-me na cama. É certo, mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite. Usualmente, quando eu perdia o sono, o bater da pêndula fazia-me muito mal. Esse tic-tac soturno, vagaroso e seco, parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante a menos de vida. Imaginava, então, um velho diabo sentado entre dois sacos, o da vida e o da morte, e a contá-las assim. Outra de menos, outra de menos, outra de menos, outra de menos. O mais singular é que, se o relógio parava, eu dava-lhe corda, para que ele não deixasse de bater nunca e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções há que se transformam ou acabam. As mesmas instituições morrem. O relógio é definitivo e perpétuo. O derradeiro homem, ao despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira, para saber a hora exata em que morre. Naquela noite, não padecia essa triste sensação de enfado, mas outra e deleitosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro. Vinham, umas sobre as outras, a semelhança de devotas que se abauroam para ver o anjo cantor das procissões. Não ouvia os instantes perdidos, mas os minutos ganhos. Você percebeu que ele está falando que ele voltou para casa e que, normalmente, quando ele não consegue dormir com o barulho do relógio, ele fica achando que vai morrer. Mas, para o final, ele fala que ele está gostando de passar aquele tempo na memória. Está curtindo aquele momento. Esse trecho é do romance de memórias póstumas de Brás Cubas e fala de um Brás apaixonado pela Virgília, que é mulher do amigo dele. Então, vamos dar uma olhada na questão para a gente entender isso aqui. O capítulo apresenta o instante em que Brás revive a sensação do beijo trocado com Virgília, casada com Lobo Neves. Mas, nesse contexto, a metáfora do relógio desconstrói certos paradigmas do romantismo. Atenção! Aqui, é bom lembrar, o realismo é uma oposição ao romantismo. E os paradigmas do romantismo, para responder essa questão, eu tenho que saber do realismo e do romantismo. Paradigmas do romantismo, normalmente, é a idealização, a opção pelo sofrimento, o desespero amoroso. Então, ele está desconstruindo. Essa questão era difícil por causa disso. Tem que saber romantismo, tem que saber realismo, tem que interpretar o texto e lembrar da expressão desconstruir paradigmas. Tá? Olha aqui as respostas possíveis e vamos lá. A gente tem que buscar a desconstrução do paradigma. E a desconstrução proposta é A.E. O narrador compara a duração do sabor do beijo à perpetuidade do relógio. Por que isso? Porque, se fosse um escritor romântico, qual é a ideia? Ele ia colocar uma descrição muito longa do beijo e, além de colocar uma descrição muito longa do beijo, ele ia se colocar em sofrimento porque o beijo acabou. Ou porque não sabia se ia beijá-la novamente. Ou porque tinha uma expectativa X ou Y. Aqui, sendo um realista, se livrando dessa vibes exagerada do romantismo, ele vai lá e coloca que ele gostou de escutar o relógio para rememorar o beijo. Não tem aqui um olhar idealizado do beijo, não tem aqui um olhar desgastado, de sofrimento ou até mesmo hiperbólico. Tá? Por isso é uma questão bastante difícil. Liga muitos elementos diferentes. Então, é legal dar essa revisadinha romantismo versus realismo. Certo? Até mais. Um beijão. 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 Um beijão.